E olha o problema de falta de leitos de urgência e emergência e também nas UTIs da Santa Casa de Arasatuba tem sobrecarregado o pronto-socorro municipal. Hoje o hospital está com 100% das vagas ocupadas. Recentemente, um idoso que estava internado no PS morreu. Segundo o filho, o motivo seria a demora em conseguir uma transferência de unidade. A dor do luto se mistura com a revolta de um filho que não se conforma com a perda do pai. Seu Manuel tinha 90 anos quando morreu no último domingo, depois de ter passado horas no pronto-socorro municipal de Arasatuba, aguardando por uma transferência. O diagnóstico de primeira mão é dengue. Dengue, sem saber um exame, sem tomar as providências que deveriam ser tomadas para relatar realmente que era dengue. E depois, olha a pneumonia. Até agora, ele não sabe ao certo o que causou a morte do pai. Por isso, solicitou o prontuário médico e fez vários boletins de ocorrência. A suspeita é que o pai não tenha resistido por causa da demora em conseguir a transferência para a Santa Casa de Arasatuba. A Santa Casa nunca tem vaga. Não tem vaga, não tem vaga. O que eu fiz? Saí do pronto-socorro, fui lá para a Santa Casa. Conversei com a gerente da regulação, aí ele foi transferido para a Santa Casa, pouco depois ele veio a falecer. Por e-mail, a Santa Casa confirmou que está enfrentando um problema grave com falta de vagas. Que a unidade de urgência e emergência está com ocupação em 100% de seus leitos. E que há uma fila de espera em casos estáveis e em prontos-socorros municipais referenciados. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Arasatuba disse que, há semanas, testemunha o crescimento de uma bola de neve a conta gotas. Essa situação não é uma situação de Arasatuba. É uma situação de âmbito geral. Onde nós estamos vivendo aí, ainda, o reflexo de uma pandemia que não terminou. E o início de inverno, aonde nos traz aí, né, uma situação muito complicada, que é o momento onde nós estamos com os vírus, né, que causam gripe circulando. A chefe de gabinete da Secretaria de Saúde afirma que a situação é preocupante, já que todos os serviços de saúde estão sobrecarregados. Uma situação que pode se tornar ainda pior se a população não colaborar. O primeiro passo é completar o esquema de vacinação contra a Covid, com todas as doses de reforço. Isso reduz o risco de internação. Além disso, crianças e idosos devem ser vacinados contra a gripe. E todos devem seguir as orientações, já conhecidas desde o início da pandemia. As vagas, né, a Santa Casa, é governabilidade do Estado. Nós estamos aí para apoiar, nós estamos aí para ir em busca de recurso, inclusive está vindo um recurso significativo que vem para o município, para a Santa Casa. Mas as pessoas precisam se cuidar mais. Lavar as mãos, manter o distanciamento, usar álcool em gel, máscara, é por aí o caminho. Bom, o filho do senhor Manuel que a gente mostrou na reportagem fez ainda outra queixa, viu? Ele disse que o pai passou todo o período no pronto-socorro municipal com a classificação verde, ou seja, como um caso de menos urgência. Nós questionamos a prefeitura sobre essa situação e em nota o município afirmou que o paciente estava estável e por isso classificado como verde durante o período que permaneceu na unidade. Nós também questionamos a saúde estadual que é responsável pela regulação das vagas e estamos aguardando a resposta.